Só pra você saber, a Bíblia também falou. Ó, então nós vamos ver, vamos começar a nossa resoperaquia. Vamos fazer de conta que nós estamos acordando, bem gostoso. A gente tá levando pro subconsciente uma alegria. E daí nós vamos começar o dia pedindo pra Deus manifestar. Ó Deus, ó Deus, que estás no profundo do profundo da minha alma. Manifeste. Ó Deus, que estás no profundo da minha alma. Vamos lá. Ó alegria infinita. Manifestai. Eu falo e você repete. Ó Deus, ó Deus, que estás no profundo da minha alma. Que estás no profundo da minha alma. Ó força infinita. Ó força infinita. Manifestai-vos. Manifestai-vos. Ó alegria infinita. Ó alegria infinita. Manifestai. Manifestai. Então vamos começar a rir agora. Manifestai. 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 Há, 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 há. 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 Há, 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 há. Há, 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 há há, 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 há 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?